Oi gente, tudo bom? Eu já venho falando aqui em alguns vídeos que o meu tema de doutorado, o tema que eu pesquiso, é sistemas auto-adaptativos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, esse tema que tem a ver diretamente com minha pesquisa aqui no Canadá. Antes de tudo, eu queria dizer que eu queria dedicar esse vídeo a todos os meus ex-alunos e ex-alunas e no final do vídeo eu falo o porquê. Uma outra coisa que vai ter aqui nesse vídeo é que uma hora ou outra vai aparecer um número aqui pela tela. Esses números vão dizer respeito aos trabalhos que eu pesquisei para poder montar esse vídeo. Então, vai estar as referências aqui na descrição embaixo com a numeração para indicar qual o trabalho que eu estou falando. Então, se você puder, já vai deixando seu like aí e assine o canal, tá bom? O que é um sistema auto-adaptativo? Sistemas auto-adaptativos são aqueles que, diferente dos sistemas tradicionais, são projetados para que em tempo de execução eles possam se adaptar ao que está acontecendo ao redor deles. E eles podem se adaptar a várias coisas diferentes. Eles podem se adaptar ao ambiente com que eles conversam, eles podem se adaptar aos usuários, às necessidades que os usuários têm e, quem sabe, responder até às mudanças dos sistemas com os quais ele conversa no seu ambiente de execução. Em uma definição formal, nós poderíamos dizer que o sistema auto-adaptativo é um sistema que avalia o seu próprio comportamento e altera esse comportamento quando a sua auto-avaliação indica que ele não está se comportando como ele esperava, ou ainda, que ele pode se comportar de uma maneira melhor do que ele já está se comportando, melhorando assim a funcionalidade que ele está ofertando para quem está consumindo ele. Então, isso já vai dando uma pista de como é o funcionamento de um software desse tipo. Guarda aí essa informação. Para fazer um contraponto e a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos falar o que não é um sistema auto-adaptativo. Imagine aí um software em produção, ou seja, um software que está funcionando. Tem alguém usando esse software e aí, de repente, ou até mesmo constantemente, alguma coisa se altera no seu ambiente. Os requisitos de negócio mudam, por exemplo, as necessidades do usuário mudam em tempo de execução e aí o software precisa fazer mais processamento do que ele estava fazendo, ou então ele precisa fazer as coisas de uma maneira totalmente diferente. Um software que não é auto-adaptável vai precisar da intervenção humana direta nele para que ele possa responder ao que está acontecendo ao redor dele, que isso pode ser desde mudar uma simples configuração ou até mesmo refazer parte do software para poder atender o que está acontecendo. No entanto, pensa aí, hoje a gente tem aplicações que são consumidas por centenas, milhares, milhões de pessoas e os sistemas, às vezes, são distribuídos, ou seja, eles não são tão só ali em um local apenas para você poder acessar. Eles, na verdade, são um conjunto de sistemas, é um conjunto de computadores que estão rodando em vários locais do mundo para poder oferecer o melhor serviço que você está querendo consumir. Por exemplo, um serviço de streaming de vídeo. O serviço de streaming de vídeo roda na nuvem, ele precisa analisar uma grande quantidade de dados e ele geralmente necessita que tenha zero descontinuidade, ou seja, não pode parar. Porque você não vai querer que a transmissão da sua série pare de uma hora para outra, ainda mais naquela hora que você está querendo ver alguma coisa importante para entender todo o contexto. Além disso, o software ainda tem que se adaptar a questões de ataques de segurança, porque até um sistema pequeno, que a gente, às vezes, está trabalhando na universidade, uma coisa pequena, as pessoas vão lá e querem derrubar. Imagine um grande serviço de streaming de vídeo que precisa estar todo o tempo funcionando para poder entender aquela quantidade gigantesca de requisições que é todo mundo no mundo querendo usar. Então está ali o pobre software tentando viver nesse mundo cruel onde ele está, com muita requisição, sendo muito demandado, e aí precisando responder ataque, mudança de ambiente, mudança de software, mais pessoas usando. Então é muita coisa. Se a gente for pensar que para cada uma dessas coisas a gente precisasse ter uma pessoa mexendo para cada mudança que ocorresse. E aí imagina um sistema de software desse, grande que nem a muletha, todo mundo utilizando. Se esse serviço para ficar todo mundo com ódio, aí já o serviço já é cancelado, o pessoal já vai reclamar na internet, acabou-se o mundo. Se a gente for pensar qual é o resultado mais fácil, pensa aí numa coisa que quebra na sua casa. Uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira, precisa que alguém venha lá e consertar você, fica não sei quantos dias sem poder usar. Não é uma situação muito legal. E até bem pouco tempo, os softwares eram desse jeito. Dava um erro a gente ficar esperando as coisas acontecerem e serem consertadas. E muitas vezes você ficava sem acesso ao software. E essa reflexão nos leva a pensar em outro ponto. Por que é importante estudar esse tema? Então a gente pode ver que tem muitos softwares hoje que são muito solicitados. Todo mundo quer um pedacinho daquele software. E eles têm que executar em ambientes totalmente dinâmicos, onde as necessidades dos usuários podem mudar. E é uma ruma de usuários. Uma hora tem usuário de mais, outra hora tem usuário de menos e outra hora tem todos os usuários querendo usar aquele sistema. E aí a gente tem que pensar que as arquiteturas de software também tem que evoluir para poder atender esse tipo de demanda. É esse tipo de situação onde mesmo com as mudanças que ocorrem durante a execução do software, o software precisa continuar funcionando e atendendo e prestando o melhor serviço para quem está utilizando ele. Ou seja, o que a gente está querendo, na verdade, é um software em que a gente possa confiar. A gente então pode dizer assim, é importante estudar sistemas autoadaptativos para melhorar a confiabilidade dos sistemas. E o que é adaptado, afinal? Em tempo de execução, pode-se adaptar às bases de dados que estão sendo acessadas. Pode mudar também os serviços remotos que estão se comunicando. Pode mudar até alguns atributos da qualidade de serviço do software. Pode alterar modelos de confiança, adaptar o tipo de segurança e privacidade, o local onde o software está executando, mudança de rede, mudança de hardware e até mesmo mudança de software. Isso é muito legal. Pensa aí num software que consegue adaptar a sua implementação em tempo de execução. Está ocorrendo um problema no software, está dando um erro lá. E aí ele mesmo consegue identificar isso aí e se adaptar e fazer com que aquele erro que está ocorrendo, aquele pedaço de código que está dando problema, ele seja alterado por um pedaço melhor de software. Então isso aí é um negócio até que é conhecido como auto-cura, o self-healing. O que é isso então? O software alterando o seu próprio código-fonte em tempo de execução. Maravilha! Mas então, como é que o sistema consegue se auto-adaptar? A inspiração para fazer isso tem vindo de vários locais. Tem vida área de agentes inteligentes, de computação reflexiva, da teoria de controle. Mas o que tem sido mais utilizado nos últimos anos foi uma proposta dos pesquisadores da IBM que foi desenvolvida em 2003, conhecida como MAP-K-Loop. O que é isso aí? É um laço de controle que tem quatro fases e que compartilham uma base comum de conhecimento. A primeira fase é o monitoramento. A segunda fase é a análise. A terceira fase é o planejamento. E a quarta fase é a execução. Existem várias maneiras de implementar esse laço. Tem várias pesquisas sobre isso. Se a gente for tentar falar de uma maneira resumida, a gente pode falar o seguinte. O sistema está sendo monitorado todo o tempo por esse laço. Então tem essa fase aqui de monitoramento. Acontece algum sintoma no sistema que ele está programado para dizer, olha, isso aqui não está legal. Então ele passa essa informação vindo da base de conhecimento lá para a fase de análise. Acontece essa análise. E aí, se houver necessidade de acontecer uma mudança, então isso é passado para a fase de planejamento. Utilizando essa base de conhecimento comum, ele vai tentar encontrar a melhor opção para poder se adaptar. Que podem ter muitas opções. Na verdade, pode ter milhares e milhões de formas de adaptação dependendo do tipo de sistema onde está sendo executado. Uma vez que foi planejado, passa para a parte de execução e encerra o laço fazendo a outra adaptação do sistema. Então essa é uma visão geral de um meio picar loop. A gente pode falar isso em outros vídeos. Isso tem aplicação em cloud, sistemas de cloud que precisam se replicar, que precisam ter elasticidade. Tem aplicação em robótica. Tem aplicação em cyber-fusical systems, que é outro tema que a gente também pode conversar por aqui. Tem aplicação em vários locais da computação hoje em dia. Porque, pensa aí, se você tem um software que fica se adaptando às suas necessidades, enquanto tudo vai mudando, isso seria muito legal de ter. Então é isso, gente. Eu quis dar uma visão geral de o que é um sistema auto-adaptativo. Vendo a definição formal dele, por que a gente tem que adaptar, quais são as formas de adaptação, como é que isso é realizado e por que é importante estudar esse tema. Deixa aí no comentário a sua pergunta e a gente vai discutindo sobre isso aqui. Vai ter outros vídeos ainda sobre esse mesmo assunto. Eu estava procurando explicar isso de uma maneira simples e por isso que eu me lembrei dos meus alunos no começo. Enquanto eu estava preparando o material desse vídeo, eu me lembrei muito das preparações das minhas aulas em sala de aula presenciais. E já faz agora um tempo que eu não estou mais dando aula. E bateu um pouquinho de saudade aí de tanta gente boa que eu encontrei para compartilhar a sala de aula comigo, para a gente poder trocar ideia. E agora eu estou me sentindo de novo aqui um pouquinho professor, tentando falar sobre um assunto que eu estou gostando de estudar e tentar transmitir o que é que ele é. E aí esse vídeo é dedicado para todo esse povo que estava comigo em sala de aula em algum desses últimos 13 anos. Ficamos por aqui, se você puder, deixe seu like, assine o canal e até mesmo ative o sininho, por que não? Tá bom? Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL